Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Acompanhamos a proposta que aqui é apresentada. Achamos que é legítima a vontade de ter mais informação sobre este processo e achamos que o Estado e a sociedade devem ter meios, e se não os têm, devem criá-los, de acompanhar tecnicamente este caso, como outros que tivemos no passado ou possamos ter no futuro. Com o cuidado, e já aqui foi referido obviamente, de separar funções. Uma coisa é o Poder Judicial e uma investigação que cabe ao Ministério Público, outra coisa é uma investigação que se faz numa comissão de inquérito, mas isto não invalida que o Estado possa ter instituições técnicas com o objetivo de aprofundar informações e democratizar informações sobre este caso. Não vem mal ao mundo pelo Estado ter mais informações e mais capacidade técnica. Já percebemos que não podemos estar dependentes da memória dos intervenientes nestes processos, ela é bastante pouca e falha frequentemente. Já percebemos também que nem o Estado nem o Banco de Portugal podem estar dependentes de auditores privados exteriores quando é preciso ir fazer uma análise técnica. Não se compreende como é que as mesmas quatro auditoras, que ganham já agora, preciso dizer, centenas de milhares de euros dos contribuintes, para fazer análises técnicas, que o próprio Estado e a sua máquina deveriam ter competência para fazer. E se o Estado não tem essas competências técnicas entre si ou dentro de si, então há alguma coisa de errado na forma como o Estado contrata técnicos e se prepara para lidar com um sistema financeiro cada vez mais complexo. Mas não basta isto. Não basta corrermos atrás do prejuízo. É preciso também evitar o prejuízo antes dele acontecer. É preciso parar de ter um Estado que amnistia quem foge ao fisco. Temos que travar os perdões fiscais a quem branqueia capitais e põe deliberadamente dinheiro em offshores para que depois não possa ser descoberto o seu rastro e tínhamos que encontrar comissões para ir atrás do dinheiro. Mas esquecemos sempre de dizer que seria muito fácil descobrir o seu paradeiro desde que não houvesse perdões fiscais, contas em offshore, desde que não houvesse uma estrutura fiscal que beneficia cascatas de holdings, toda essa reflexão tem de ser feita. É preciso haver uma reflexão sobre o papel do supervisor. Não podemos ter um supervisor que pactua com o supervisionado. É preciso ter leis e regras que de facto controlem a banca e ponham a banca ao serviço da economia, que é a sua função, é aliás por isso que gastamos muitos milhões de euros a salvá-la cada vez que a funda com más práticas. Seja como for, seja através desta proposta que quer dar mais meios ao Estado para estudar estas questões, para estar mais preparado para lidar com estas questões e com esta finança altamente complexa e hoje já percebemos que não está preparado para lidar com ela, nem o regulador quanto mais a máquina do Estado, seja pelas intervenções que temos que fazer no campo legislativo amontante para evitar novas crises, para evitar novos casos como este, uma coisa sabemos, não pode ficar tudo na mesma depois do colapso do BES. Este projeto é mais um passo nessa direção e por isso apoiamos.